Olá, por um mundo onde o combate à mentira seja um dever humano básico para que a convivência entre as pessoas tenha mais qualidade, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. Mentir é negar a vida, negar as pessoas, negar o que fomos capazes de construir com a civilização? A mentira é um instrumento disponível para quem quer distorcer, manipular, induzir os outros a pensar e agir de modo controlável. Os mentirosos podem ser divididos entre dois grupos principais. Aqueles que mentem para permanecerem senhores das situações, esses sabem o que é a verdade e lutam contra ela. E o outro grupo é formado pelos que mentem de forma tão doentia que já não sabem mais o que é verdadeiro. Acreditam na mentira, mudam suas preferências de mundo e de pessoa de acordo com sua crença. Os primeiros precisam de lei e de punição. Os outros precisam de tratamento. Hoje em dia, uma expressão oriunda do mundo da política dos Estados Unidos ganhou o mundo e tem sido objeto de estudo, de debate e de base para iniciativas legislativas e da justiça. São as chamadas fake news, ou seja, notícia falsa. Para conversar conosco sobre fake news, convidamos a jornalista e escritora Januária Cristina Alves. Ela tem 60 livros publicados na área da educação e da mídia. Januária Cristina Alves é mestre em comunicação social pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. É jornalista, educomunicadora, autora de mais de 50 livros infantos e infantos juvenis, duas vezes vencedora do prêmio Jabuti de Literatura Brasileira, coautora do livro Como Não Ser Enganado pelas Fake News, da editora Moderna, e autora do hashtag ShowFakeNews, uma história de verdades e mentiras. Januária Cristina é também membro da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação e da Mil Hallians, a aliança global para parcerias em alfabetização midiática e informacional da Unesco. Nossa entrevistada também é colunista do Nexo Jornal. Januária, é um prazer receber você aqui no programa parlatório e eu já começo pedindo uma opinião muito geral, nada jornalística nem acadêmica. Você acha que a mentira tem perna curta? Seja bem-vinda! Olá, Padre Rafael, muito obrigada. Obrigada pelo convite de estar aqui na TV e especialmente para falar sobre esse assunto que é tão importante nesse momento complicado que a gente está vivendo. E sim, com certeza, a mentira tem sim pernas curtas, até porque a gente sabe que não existe a possibilidade de você esconder um fato, uma verdade por muito tempo. Sempre tem alguém que vaza alguma coisa, pelo menos é isso que a história nos mostra. No entanto, hoje em dia, com a sofisticação dos artefatos, dos aparatos, dos meios de comunicação, das redes sociais, a gente sabe que está cada dia mais difícil identificar uma informação falsa, uma informação propositadamente criada para gerar confusão, mal entendido. Então, a gente sabe que o desafio de combater as mentiras, as tais das fake news, ele é cada vez mais desafiador. Eu tomo como referência um texto seu, publicado lá no Nexo Jornal, sobre o fato de que os chamados nativos digitais são alvos mais fáceis para essas chamadas fake news. Isso é, essa geração que já conhece a tecnologia desde a infância, pode estar mais vulnerável. Lá você fala que gosta de usar uma fábula dos irmãos Green, aquela chamada fábula do João e Maria, que quase todos nós conhecemos, para explicar o fake news para as crianças de hoje. Você podia nos ajudar a entender melhor isso? Pois é, então, esse é um assunto que eu costumo dizer que tem que ser conversado, falado na escola, nas famílias, nas comunidades, desde cedo. Então, pensando, eu como sou pesquisadora de histórias de tradição oral, pensando numa maneira que fosse mais acessível às crianças, eu me lembrei dessa fábula do João e Maria e fui inspirada por uma fala do grande Humberto Eco, que diz que a internet é semelhante a uma floresta escura e cheia de muitos caminhos. E é isso que eu falo, né? Quer dizer, o fato de você saber operar todos os artefatos do mundo digital, não quer dizer, não garante que você saberá se conduzir nele. E esse exemplo da internet ter vários caminhos, né? E o João e Maria, na verdade, só sobreviveram porque o João teve a ideia de levar as pedrinhas para marcar o caminho na fuga. Senão, jamais ele teria achado o caminho de volta para casa. E achou três vezes, né? Ele fez isso muito direitinho, muito planejadamente, né? Então, eu costumo dizer que quando a gente entra na internet, de alguma maneira a gente tem que saber muito bem o que a gente quer buscar. Eu acho que essa experiência, todos nós já tivemos um dia, de entrar num mecanismo de busca com uma palavra-chave, ou uma frase, ou uma pergunta, e acabar se perdendo, nem encontra o que estava procurando, encontra outras coisas, enfim, realmente, e perde a noção do tempo, né? Quer dizer, as redes sociais hoje em dia, inclusive, nos levam a isso. Às vezes a gente fala, vou olhar cinco minutinhos, quando você vê, você ficou uma hora olhando aquelas postagens, né? Então, essa meninada, ela está sujeita a isso porque ela não tem ainda uma maturidade, nem a construção do que eu chamo de repertório de leitura do mundo. Então, a OCDE tem um exame chamado PISA, né? Que mede a capacidade dos alunos do mundo inteiro, e os resultados aqui no Brasil, do último levantamento, foram preocupantes. Os nossos meninos no começo do ensino médio, ainda não conseguem diferenciar um texto de opinião de um texto jornalístico, né? Ou seja, falta leitura, falta repertório leitor, né? Um professor em Stanford fez a mesma pesquisa, e lá, numa universidade, os estudantes não sabiam diferenciar um texto publicitário de um texto jornalístico, né? Então, essas crianças, esses jovens, realmente já nascem com o celular, com o computador, com o tablet na mão, mas não nascem com esse aparato que vai permitir com que saibam ler, ler o que está escrito, ler o que não está escrito, né? Entender o contexto, porque eu sempre falo, é o texto, o contexto e o subtexto, né? Para a gente conseguir entender se aquela mensagem, né? Se aquele texto, se aquele vídeo que a gente está vendo, contém uma mensagem que é passível de acreditar, ou ela já é completamente falsa, né? As fake news, a gente sabe que se utilizam de alguns recursos, né? Como muitas exclamações, né? Um tom exagerado, uma coisa muito dramática, para já chamar a atenção da pessoa, tomar aquela pessoa emocionalmente, e fazer com que ela imediatamente compartilhe aquela notícia, sem ter tempo de digerir, de perguntar, né? Quem é o autor, de onde ela vem, se aquela informação foi passada em outro site, em outro meio de comunicação. Quando a gente se toma pela emoção, a gente acaba passando uma mensagem adiante, sem checar, e aí o estrago está feito, né? Porque quando cai nessa floresta imensa da internet, a gente perde o controle, a gente não sabe mais para onde a informação da gente foi. Verdade. E tem uma coisa que me parece ainda mais, digamos assim, mais complexo, e que esse leitor crítico, né? Que precisa ser formado desde pequeno, precisaria ficar atento, é quando a chamada fake news serve ao interesse político. E passa a ser quase que uma estratégia de campanha, quer dizer, já estão contando com isso para o sucesso de um determinado projeto político. Como é que você vê isso? Pois é, esse é um desafio imenso, né? Porque a gente teve, na verdade, o termo fake news e pós-verdade se popularizou no mundo inteiro a partir da eleição do Donald Trump, que a gente sabe que manipulou, né? A opinião pública nos Estados Unidos e manipulou com a ajuda das redes sociais, né? Quem tiver oportunidade e puder ver O Dilema das Redes, é um filme que está disponível na Netflix, aonde essa história é contada muito claramente, né? Como facilmente, conhecendo os hábitos, os costumes, o pensamento do eleitor americano, a propaganda do Trump agiu de maneira a fazer a cabeça das pessoas para votarem nele. A mesma coisa no Brexit, né? E é nas eleições do Brasil também, e a gente sabe que teremos eleições esse ano e teremos aí uma batalha árdua pela frente, né? Então, isso tudo faz parte da educação midiática, né? O cidadão bem informado, ele vai precisar ter muito cuidado nessas eleições, um cuidado redobrado, porque a gente sabe que vai ser uma guerra, uma guerra de memes, de vídeos, né? De informações falsas, uma guerra de tweets, por isso a preocupação no Brasil, né? E no mundo inteiro com a regulação dessas mídias sociais, né? Até que ponto você vê um cara num programa, num podcast, fazendo apologia ao nazismo? E você deixa isso ir ao ar, e milhões de pessoas vêm e comentam, e repostam, né? Então, isso é muito grave. Então, as plataformas estão aí em busca de uma maneira, porque a linha é muito delicada, né? De não matar a liberdade, né? De expressão das pessoas, que têm o direito, sim, de se expressar, mas não têm o direito de divulgar informações desqualificadas, falsas, propositadamente enganosas. Então, é uma atenção dobrada que todos nós teremos que ter neste período que a gente está passando, assim como estamos vendo agora em relação à guerra, né? Muitas vezes é isso, quer dizer, não escute um só canal, um só meio de comunicação, uma só pessoa, uma só opinião, né? A regra jornalística diz pelo menos duas fontes, né? Pelo menos dois lados diferentes. Então, eu acho que isso também tem que se constituir num hábito para o leitor, né? O leitor tem que se habituar a não acreditar na primeira coisa e que lê, que aparece na frente dele. Tá certo. Januária, eu vou pedir um minutinho só da sua paciência. Vamos precisar fazer agora um rápido intervalo e daqui a pouco nós continuamos essa conversa com a escritora e jornalista Januária Alves a respeito de fake news. O pai eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do gorgo, um barro preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era, não. Lembra o que eu achei, Ana Rosa? Era o medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando uma salmãezinha do céu. Aí, o Constantino e a dona Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capa em linha de palha para que mais pessoas também relassem. Gente que meia de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje. Porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem com o coração de uma criança me darão seu reino. Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje, conversando sobre fake news com a escritora e jornalista Januária Cristina Alves. Januária, tem uma particularidade nas chamadas notícias falsas que sempre me incomodou muito. E eu não sei se pensamos o suficiente a respeito dessa particularidade. Trata-se daquela notícia que tem um grande teor verdadeiro. Quer dizer, aquela notícia quase que 90% verdadeira. E depois grudam ali, quer dizer, colocam ali uma informaçãozinha errada, falsa, completamente falsa. E tudo fica parecendo verdade. Como é que você analisa esse tipo de situação? Pois é. Enfim, o senhor é jornalista como eu e o senhor sabe que um dos grandes desafios da profissão é exatamente passar a informação da maneira mais apurada, apurada possível. Então, a partir do momento que a gente escreve um texto, dá uma notícia, faz um podcast, a gente está contando uma história a partir do nosso ponto de vista. A gente escolhe um enquadramento, a gente escolhe um ponto para abordar aquele assunto. Então, isso é uma coisa a se ter em vista. Quer dizer, o que é a verdade? A verdade é um conceito filosófico extremamente complexo. Qual que é o papel, então, do jornalista quando ele vai redigir a sua notícia, vai dar a sua notícia no rádio, na TV, nos outros meios? ele vai tentar retratar aquela situação da maneira mais próxima possível, vai tentar ouvir as pessoas envolvidas, mesmo que uma diga uma coisa e a outra diga outra, diametralmente oposta, e vai tentar fazer esse relato da maneira mais isenta possível, porque não existe objetividade jornalística. Isso é um mito. E o que acontece na maior parte das estratégias de desinformação é exatamente isso, você pegar um fato que realmente aconteceu, que foi documentado, que as pessoas viram, testemunharam, e você vai contar sobre o ponto de vista que te interessa. Januária, eu tive a curiosidade de ver a lista dos seus livros publicados em algumas editoras, e tem um título lá que me chamou a atenção, que é um... um Infanto Juvenil, um livro que parece ser uma coletânea de contos que você participa, mas o título me chamou a atenção porque ele é assim, O Futuro Feito à Mão, é um livro da editora Saraiva. E ao ver aquele título, eu fiquei lembrando, porque nesse ano a Igreja Católica faz, durante a quaresma, esse período que nós estamos atravessando, uma campanha da fraternidade com um lema que é um versículo do livro dos Provérbios que diz assim, Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. Você poderia nos falar um pouquinho do seu conto nesse livro? Pois é, O Futuro Feito à Mão é um livro que foi pensado para falar com os jovens exatamente sobre a escolha profissional, sobre o projeto de vida. não à toa, hoje, projeto de vida é um tema já recomendado pela Base Nacional Comum Curricular, porque é muito importante que os jovens comecem a pensar qual o seu objetivo de vida, o que você quer, não apenas fazer profissionalmente, mas o que você quer ser. E isso é extremamente importante. E no conto eu escrevo sobre a profissão de médico, que é uma profissão que a gente viu agora nessa pandemia o quanto é importante para a gente, o quanto de vocação, de chamado que essa profissão traz e de desafios também, que aliás todas trazem os seus desafios. E acho que a campanha da fraternidade chega em muito boa hora porque a gente precisa realmente de muito afeto e de muito coração para poder ensinar e aprender também. A gente está num universo extremamente competitivo, individualista, a gente está vendo quão pouco empáticas as pessoas estão, a violência em tudo que é lugar. E eu acho que trazer para o aprendizado essa dimensão do afeto, isso faz toda a diferença. Faz com que o jovem tenha um projeto de vida que ele pense não apenas no benefício dele, mas o que ele pode fazer para o outro que vai trazer alegria, que vai trazer realização. Então, acho que vem muito boa hora a campanha da fraternidade sempre tem temas que mobilizam. Eu estudei em colégio católico a minha vida inteira e eu lembro que era sempre um tema provocativo para a gente pensar na vida e pensar nas questões candentes do mundo. Então, acho que é um tema que vem muito boa hora. A gente teve uma perda significativa de aprendizado com a COVID, com o ensino online, e acho que a gente vai precisar mesmo de muito amor, de muita empatia para recuperar esse aprendizado perdido e para também abrir o coração da gente para aprender com todas essas lições que a gente foi submetido em meio à pandemia e agora estamos aí também com a guerra para nos ensinar outras tantas coisas importantes. Olha, nós sempre encerramos nossas conversas aqui no programa trazendo uma citação e pedindo um breve comentário do nosso convidado. Para você trouxemos uma palavra do Papa Francisco. Ele a pronunciou numa audiência na qual ele havia dito que fake news sobre a COVID-19 é uma violação aos direitos humanos. Naquela ocasião ele disse, abre aspas, as notícias falsas devem ser refutadas, mas as pessoas devem sempre ser respeitadas porque muitas vezes aderem inconscientemente a elas. Fecha aspas. Pois é, eu acho uma fala muito sábia, aliás, eu sou fã do Papa Francisco, acho que ele tem feito um trabalho extraordinário para o ser humano, para além da religião, traz sempre reflexões muito importantes, tem tido um papel muito importante como pacificador nesse mundo tão bélico que a gente vive e acho que a afirmação dele é extremamente feliz, quer dizer, a gente tem sim que combater as fake news, a gente tem sim que conscientizar as pessoas, que cada um de nós tem um papel nesse ecossistema de informação, que não existe um só like, que não existe um só comentário, um só compartilhamento que seja isento quando a gente dá um like num post, a gente está concordando com ele, quando a gente compartilha, a gente está ajudando a disseminar aquela ideia, mas ao mesmo tempo a gente também tem que ser empático e compreender a confusão que as pessoas vivem, muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas desencantadas e que veem nessas ideias falsas, nesse viés de confirmação, algum tipo de conforto e de acolhimento. As pessoas estão nas redes sociais em busca de grupos, em busca de pertencimento, no fundo o ser humano não veio para ser um ser sozinho, então acho que nesse sentido a gente tem que criar sempre o nosso grupo de apoio, ter a nossa família, a nossa comunidade, a escola, o clube, seja lá o que for, mas nos irmanarmos como seres humanos, a gente conscientiza, a gente fala, a gente até puxa a orelha de quem faz isso, mas a gente precisa ser misericordioso, precisa ser empático porque estamos todos nós bombardeados por essa cultura de muita rapidez, a gente fica cansado de passar o dia na tela, então a gente tem que compreender isso e buscar saídas todos juntos, não existe uma receita, não tem uma palavra mágica que vai acabar com tudo isso, mas tem, ainda bem que a gente tem a gente, a gente tem uns aos outros, e isso é que é extremamente valioso nesse mundo tão competitivo que a gente vive. a gente tem uns aos outros. Muito obrigado, Januária Cristina Alves, pela sua presença, me senti honrado em poder conversar aqui com você e tenho certeza que todo mundo gostou de ouvir o que você falou, obrigado mesmo. muito obrigado a vocês pela oportunidade, que os nossos ouvintes também façam a sua parte, contribuam para um ecossistema informacional mais saudável, mais sustentável, é o que eu desejo e parabéns a vocês pelo trabalho e pelo cuidado aí de montarem a pauta e divulgarem também de informação que isso é muito importante. Obrigada. Obrigado, um abraço. Eu agradeço também de coração a você que acompanhou o programa de hoje. Continue com a TV Pai Eterno. Obrigado, um abraço e até a próxima. e até a próxima.